Dizem-nos o seguinte. A Rita, que foi morar com os pais para Nova Iorque, vive na esquina da 2ª Avenida com a Rua 3, representada por 2, 3 no gráfico abaixo. A escola dela fica na esquina da 4ª Avenida com a Rua 10, representada por 4, 10 no gráfico. Ela vai a pé até à 4ª Avenida e sobe para a Rua 10. Representa a escola e a casa no mapa. Quantos quarteirões tem a Rita de percorrer até à escola? Vamos começar por representar a casa da Rita, na esquina da 2ª Avenida com a Rua 3. Sabemos que as coordenadas são 2, 3. O eixo do X representa as avenidas e o eixo do Y, o eixo vertical, representa as ruas. Portanto, 2, 3. Então, aqui é a 2ª Avenida e a Rua 3. Aqui fomos até à 2ª Avenida e depois até à Rua 3. É aqui que ela vive. Também podíamos dizer que vivia na esquina da Rua 3 com a 2ª Avenida. Agora, a escola de Rita fica na esquina da 4ª Avenida com a Rua 10. A 4ª Avenida... Vamos até... Se começarmos na origem, vamos até à 4ª Avenida e depois subimos 10 unidades até à Rua 10. Este é o ponto de coordenadas 4, 10. Aqui é a casa de Rita e aqui é a escola dela. E o enunciado diz-nos que ela vai a pé até à 4ª Avenida e sobe para a Rua 10. Portanto, vai a pé da 2ª Avenida até à 4ª Avenida e depois sobe até à Rua 10. Quantos quarteirões tem a Rita de percorrer até à escola? Para ir da 2ª Avenida até à 4ª Avenida, vai percorrer 2 quarteirões. 1 quarteirão e 2 quarteirões. Não se deixem confundir. Cada uma destas linhas marca meio quarteirão. Percorre um quarteirão até aqui e outro até à 4ª Avenida. Até agora são 2 quarteirões. Depois, vai daqui até à Rua 10. Para isso, terá de percorrer mais 7 quarteirões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, são 2 quarteirões na direção horizontal e 7 na direção vertical. São 9 quarteirões ao todo.